Testar, contemplar, reconhecer a Nazarte, atreve-te, confronta-te e contribui, faz-te sócio. Encontro Marginal, 19 de setembro a 11 de outubro de 2015, nos 7 cantos da Nazaré. Testar, contemplar, reconhecer a Nazarte, atreve-te, confronta-te e contribui, faz-te sócio. Encontro Marginal, 19 de setembro a 11 de outubro de 2015, nos 7 cantos da Nazaré. Testar, contemplar, reconhecer a Nazarte, atreve-te, confronta-te e contribui, faz-te sócio. Encontro Marginal, 19 de setembro a 11 de outubro de 2015, nos 7 cantos da Nazaré. Testar, contemplar, reconhecer a Nazarte, atreve-te, confronta-te e contribui, faz-te sócio. Encontro Marginal, 19 de setembro a 11 de outubro de 2015, nos 7 cantos da Nazaré. Testar, contemplar, reconhecer a Nazarte, atreve-te, confronta-te e contribui, faz-te sócio. Encontro Marginal, 19 de setembro a 11 de outubro de 2015, nos 7 cantos da Nazaré. Contro Marginal, 19 de setembro a 11 de outubro de 2015.